Olha, e como os alunos passaram o dia inteiro na revisão, a Secretaria de Educação contratou um serviço de alimentação para os estudantes. Mas, segundo as nutricionistas da Seduc, a comida estava estragada. Em nota, a Seduc mandou suspender, informou que mandou suspender a distribuição das quentinhas assim que o problema foi identificado e nenhum estudante se alimentou da comida. Foi preciso também mobilizar restaurantes e ambulantes para garantir 5 mil refeições. A Seduc disse ainda que vai acionar a justiça contra a empresa contratada. Quem estuda na rede particular também está concentrado nas revisões. As dicas passadas pelos professores são importantes para fazer uma boa prova, principalmente a redação. Olhares atentos ao professor e às explicações. Há poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é hora de revisar os conteúdos. Nesta reta final, a palavra de ordem é concentração. Neste domingo, dia 13, serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para resolver as questões. Fred é professor de redação. Os alunos dele sabem bem por onde começar a construção do texto. É bom ficar de olho nas dicas. O importante na hora da redação, em primeiro lugar, é saber interpretar a tese, saber direitinho o que a proposta pede, analisar as palavras-chave que elas vão direcionar o texto. Em segundo lugar, eles têm que buscar os textos motivadores, eles tentarem interpretar os textos motivadores para vislumbrar, eventualmente, o norte, o rumo a seguir, de acordo com a essência de cada texto. E eles vão fazer o rascunho. E no rascunho eles têm toda a estrutura que eles já sabem de qual é salteado. Eles vão ter o repertório inicial, a contextualização, depois vão ter a apresentação da tese. Eles vão desenvolver o tópico frasal e eles vão apresentar uma conclusão em cima de cada tópico frasal, uma conclusão específica, independentemente da conclusão final da redação. Maria Eduarda está concluindo o ensino médio. Aos 17 anos, tem pela frente o desafio de estar preparada para o Enem e também fazer a escolha da profissão. Tenho dúvida, mas eu quero mesmo a odontologia. Estou tentando me acalmar e pensando mais que vai dar certo e que eu estou preparada para isso e que a escola me ajudou muito para chegar aqui. Apesar da ansiedade e do nervosismo, os estudantes estão confiantes. Afinal de contas, são anos de estudos e preparação. Muita emoção, né? Essa fase final aí, ela é muito desafiante, ela requer muito do aluno. Foi um ano muito difícil, foi bem cansativo pela carga horária das aulas, mas a gente conseguiu seguir e estamos esperando a vitória aí. Muito pesado, pesado firme por conta da carga horária dos estudos. Eu pretendo fazer nutrição. Lidar com a ansiedade e manter-se tranquilo durante a prova é fundamental para o sucesso do resultado. E sobre um possível tema da redação deste ano, o professor é categórico. Tem que estar preparado para qualquer tema. Tem que estar preparado para desenvolver qualquer coisa que for solicitada. É isso aí.